E o prefeito de Rio Preto anunciou hoje a implantação da Prefeitura Regional Norte. A unidade deve ficar pronta em um ano. Vão ser 900 metros quadrados e vários serviços colocados à disposição da população. Entre eles, os que já existem no Ganha Tempo, além de vigilância sanitária, dicas de saúde, busca de currículos, entre outros. A parceria público-privada vai contar com 100% de investimento do shopping. Vão ser gastos 5 milhões de reais e a Prefeitura Regional Norte de Rio Preto deve estar em pleno funcionamento em um ano. Eu quero ampliar, trazer para cá uma sala múltiplo uso para todas as secretarias, trazer para cá a Secretaria de Trabalho, um balcão de emprego, qualificação profissional, o SEMAI presente, a Secretaria de Trânsito. Todo esse público que vem para a Prefeitura para procurar esses serviços, ele pode desfrutar de espaço com segurança, de espaço com estacionamento, com ventilação e tudo mais, que acopla e faz valorizar ainda mais a região onde ele mora. Esse tipo de serviço só existe na capital. Durante a cerimônia de implantação, Edinho Araújo reforçou a importância da região norte para Rio Preto, já que praticamente metade da população do município vive aqui. Nós estamos aqui diante de uma parceria público-privada. O privado faz o investimento e nós trazemos a prestação de serviço. Todos ganham. Para os moradores, a novidade é uma grande conquista. O bairro aqui está grande, né? Tudo aqui está muito grande. Então, aqui tem uma prefeitura, vai ser melhor, porque vai ter um acesso melhor para eles, porque eles não têm que ir na prefeitura da cidade. Legenda Adriana Zanotto